Leitura da Bíblia por Neuza Valdini Continuação do livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4 A parábola do semeador E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto, e outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas, se dizem por parábolas. Vou ler novamente o versículo 11. E disse-lhes, A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas, se dizem por parábolas. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação, ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas, os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, e outro a cem por um. A parábola da candeia. E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia, O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia, A quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira, que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra. Segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. No meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, eu tenho todas as parábolas que o Senhor Jesus citou na Bíblia. Se você quiser conhecer, quando tiver um tempinho, faça uma visita lá ao nosso site. Será um prazer receber a sua visita. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus! Esse é Jesus. E ele pode acalmar, esse vento que está hoje na sua vida, essa tempestade, esse mar revolto. Deus pode, neste momento, dar um basta, mas você precisa crer. Você precisa ter fé, e tomar posse da palavra de Deus, na sua vida. Amém. O Endemoniado Gadareno, capítulo 5 E chega a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o seu nome? Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na próxima gravação, você vai ouvir a continuação deste texto, a partir do versículo 10, capítulo 5, versículo 10, é a continuação deste texto. Deus te abençoe.